Olá, estamos aqui com o Samsung Galaxy S21 Plus e vamos ver como fazer para editar os ícones aqui da barra de notificações. Quando você baixa aqui a barra de notificações, nós temos aqui estes ícones que são acessos rápidos e também as principais conexões do aparelho. Mas, no caso, tem alguns aplicativos aqui, alguns atalhos que nós não usamos. Então, como fazer aqui para, no caso, organizar aqui estes ícones e adicionar novas funções também aqui para a barra de tarefas. Então, aqui ó, quando a gente baixa aqui a barra de notificações aqui, ó, e aqui em cima temos estes três pontinhos. Vamos clicar sobre ele, em seguida, ó, editar botões, ó, editar botões, vamos clicar aqui. Agora, ó, ele vai abrir os botões aqui em branco e aqui em azul claro, tá? Esses aqui de cima não estão sendo exibidos quando você baixa aqui a cortina do aparelho. E esses aqui estão sendo exibidos. Então, no caso, ó, primeiramente vamos tirar, no caso, os aplicativos que nós não queremos, esses atalhos que nós não queremos, ó. Vincular ao Windows, por exemplo. Pode ser que você não use. Se você não usar, você segura sobre o ícone e arrasta aqui para cima, ó, e solta. Ele vai, daí no caso, sumir quando você baixar a cortina de notificações. Ele não vai estar ali, esta opção mais disponível. Então, aqui ó, Quick Share, segura e arrasta aqui para cima. Você esconde aqui em cima. Smart View, por exemplo, ó, arrasta para cima. O Dex, então você vai fazendo isso com aplicativos que não são úteis para você para o acesso rápido, tá? Então, ó, modo escuro, você pode arrastar, não perturbar, por exemplo. Aí faz seguro, ó, vou arrastar aqui para cima. Não perturbar também aqui. Então, aqui ó, por exemplo, eu fiquei somente com uma coluna. Eu vou até clicar aqui em concluído para a gente ver, ó. Vou baixar aqui a cortina de notificações e aqui, ó, eu tenho só uma coluna de aplicativos. Quando eu clico aqui, ele tem um simbolinho de mais, ó. Então, aqui ficou somente esses. Eu posso deixar somente aqueles que eu uso para ficar mais rápido e não ficar aqui, por exemplo, né? Ficar girando aqui, colocando para o lado aqui até procurar um aplicativo. Então, você pode deixar somente aqueles que você usa, né? Wi-Fi, silenciar, Bluetooth, o modo retrato, o modo avião, lanterna, que são os acessos rápidos que a gente realmente precisa. Eu vou clicar aqui de novamente, ó, nos três pontinhos e editar botões. Então, aqui temos novamente, tá? Então, aqui, ó, os de cima é os que não estão sendo exibidos lá na barra. Então, se você quiser, ó, por exemplo, ó, você vai observando ele, ó. Roteador Wi-Fi, eu já tirei, por exemplo. Por exemplo, sincronizar e você vai observando. Digamos que você use o UFC às vezes. Você utiliza ele para pagamento por aproximação e você gosta de ativar e desativar ele. Então, você pega o NFC, por exemplo, ó, e arrasta para cá, tá? E como também organizar isso? Ó, você pode deixar a sequência que você quer, ó. Aqui eu vou deixar, por exemplo, Wi-Fi, silenciar, Bluetooth. Aí eu quero colocar, por exemplo, a localização. Ela é mais importante para mim. Eu seguro a localização e arrasto aqui, ó. Então, eu deixo localização aqui em quarto aqui, tá? O NFC. Se eu quiser que ele venha logo em seguida, ó, eu trago ele aqui e ponho ele em primeiro. No caso, gravador de tela, eu uso bastante, por exemplo. Seguro ele e já boto aqui, ó, como mais a segunda opção aqui, tá? Então, você pode ir colocando aqueles ícones que você mais dá preferência aqui em primeiro. Então, você vai arrastando e vai trabalhando aqui da forma que você quiser, ok? E aqui em cima temos os aplicativos, mais opções para você deixar aqui na sua barra de notificações. Então, aqui, ó, você pode pegar, por exemplo, a pasta segura, baixar aqui para baixo e deixar ela aqui onde você quiser. Você pode procurar se são úteis para você essas opções. Então, você pega as opções que são úteis aqui em cima, arrasta aqui para baixo e, no caso, aqui você vai, no caso, arrumando aqui a posição, tá? Você segura sobre ele e arruma a posição. Na posição que você deixar aqui, ó, por exemplo, a lanterna é uma das que mais usa, por exemplo. Então, aqui, ó, deixa aqui a lanterna aqui em cima e clica em concluído. Quando você baixa aqui a cortina novamente, ó, ele vai estar aqui do jeito que eu configurei, ó, lanterna aqui fácil, tá vendo? Na posição que eu deixei. Então, é desta forma que você personaliza e troca também os ícones e arruma aqui a sequência dos ícones da barra de notificações aqui no Samsung Galaxy S21 Plus.